Olá pessoal, tudo bom com vocês? De volta aqui no canal, tá? Pra trazer mais uma videoaula pra gente. Hoje eu vou trazer a videoaula dessa florzinha aqui, a florzinha catavento, muito, muito facinha de fazer também, tá? Vou tá ensinando ela pra vocês hoje, porque eu vou tá ensinando a fazer esse tapetinho aqui na próxima aula, tá bom? Então, eu vou iniciar ela com vocês, pra na próxima aula vocês estarem fazendo ela no tapete, tá? Desde já agradecer quem tá se inscrevendo, quem curtiu, gente, curte o canal, inscreva-se no canal, porque isso ajuda muito a gente que tá aqui do outro lado da telinha, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like pra mim, tá? É muito, muito importante, tá bom? Vamos pra nossa aula de hoje? Então, gente, ó, vou tá usando o barbante fio 6 mesclado, tá? Amarelo com marrom, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Vou tá usando o barbante marrom, também fio 6, vou tá usando o barbante na cor de chocolate, que é o marrom mais claro, também fio 6, tá? Esses aqui são tudo barbante lima, eu tô trabalhando, e o colorido é o BB, tá? Agulha 3,5, tá bom? Que é barbante, o fio é o 6, então, agulha 3,5 como sempre, tá? Então, vou iniciar nossa aula, lembrando, essa voltinha aqui, ó, eu vou tá fazendo de marrom, porque é a cor do meu tapete, mas vocês podem estar colocando outra cor, o verde, se for o caso, tá? Pra ficar uma folhinha, isso aqui é porque eu vou introduzir ele nesse tapete, mas fica a critério de vocês, tá? Vamos pro passo a passo? Então, gente, ó, vou começar fazendo meu anel mágico, tá? Ó, vou introduzir a agulha aqui, vou puxar, tá? Eu já ensinei a fazer o anel mágico aí nos outros vídeos, qualquer coisa é só voltar aí, tá? Ó, vou fazer uma, duas, três, três correntinhas, uma, duas, três, quatro, quatro correntinhas, tá bom? Vou no meu anel mágico, vou fazer um ponto alto, ó, faço uma correntinha, ó, as quatro correntinhas é uma de ponto alto e uma de separação, tá bom? Volto no meu anel mágico, faço ponto alto, correntinha, volto no meu anel, ponto alto, correntinha. Aqui, eu vou precisar de oito pontos altos separado por uma correntinha, tá? Eu já fiz quatro, vocês fazem as oito de vocês, eu já volto pra gente continuar. Então, gente, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito pontos altos. Vou agora aqui fazer a minha correntinha, tá bom? E vou fechar aqui, ó, só puxar. Fechei meu anel mágico, tá? Agora, eu vou contar, ó, uma, duas, aqui na terceira, aqui em cima, eu entro e fecho meu anel mágico, tá bom? Ó, agora eu venho aqui, ó, no espacinho de uma correntinha que eu tinha feito, e faço outro ponto baixo. Porque eu vou caminhar, eu caminhei pra dentro do meu anel mágico. Vou subir, uma, duas, três correntinhas. Laço, volto dentro aqui do espacinho e faço um ponto alto. Já tô com dois pontos altos. Laço, volto, faço mais um ponto alto. Três, ó, quatro, vou precisar ficar com cinco pontos altos dentro desse espacinho aqui, tá? A gente deixou uma correntinha. Aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar meu trabalho, ó, virei meu trabalho. Trabalho, laço, venho no meu próximo ponto alto aqui, ó, e faço um ponto alto, tá bom? No meu próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Já estou com três, contando as três correntinhas. Laço, venho aqui, ó, no meu próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, tá? Laço, no meu último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, tá bom? Peraí que eu entrei no meio, laço, e vou entrar na correntinha, tá bom? Ó, então, eu vou ficar com cinco pontos altos também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, tá bom? Aqui eu vou fazer, ó, um, dois, três correntinhas. Desviro meu trabalho de novo, ó, laço, venho aqui no meu próximo espacinho e já faço um ponto alto, ó. De novo, ó, dois pontos altos, ó, três pontos altos. Laço, de novo aqui, ó, quatro e cinco, tá bom? Viu aqui? Eu já formei a minha primeira pétala. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço, entro aqui nesse espacinho e já faço um ponto alto. Ó, viu? Tava aqui, desvirei, volto aqui e já faço de novo um ponto alto, tá? Laço, ó, ponto alto. Ó, laço, ponto alto. Depois da primeira vai ficando mais fácil. Vou fazer de novo. Uma, duas, três correntinhas, desviro meu trabalho de novo, ó, tá vendo? Esse aqui já vai puxar pra cá, laço de novo, ó, já venho aqui no meu espacinho e faço um ponto alto. Você pode botar duas correntinhas de separação aqui, eu não gostei, entendeu? Por isso que eu fiz com uma, achei que ficou muito largo. Com uma separação aqui no anel mágico, ficou mais apertadinho, tá? Ó, dois, ó, três, quatro e cinco. Tá bom? Cinco pontos altos. Ó, faço uma, duas, três, laço, venho nesse meu espaço aqui e faço um ponto alto. Ó, tá? Sempre assim. Eu fiz os cinco, subo três correntinhas, já desviro o trabalho e já começo a subir os pontos do lado avesso, tá? Ó, quatro, aqui, ó. Tá vendo? Tô com um, dois, três, quatro. O último, aqui, cinco, viu? Faço uma, duas, três. E viro o meu trabalho de novo, já tô com uma, duas pétalas, tá? Virei, laço, venho de novo aqui no meu espacinho. Ó, e faço meus cinco pontos altos novamente. Tá bom? Essa aqui, gente, vai ser a nossa sequência, tá? Você vai fazer primeiros cinco pontos altos, vai virar, tá bom? Vai fazer três correntinhas, perdão. Vira o trabalho e sobe cinco pontos altos. Faz três correntinhas, já laça, já vem nesse aqui e já faz ponto alto de novo, tá? Não tem erro, tá bom? Vou fazer só mais essa aqui com vocês, pra vocês verem, ó. Já tô com dois. Ó, três. Três. Quatro. Ó, e cinco, tá bom? Cinco pontos altos. Vem um, dois, três. Três. Viro o meu trabalho, já começa aqui, ó. Aqui eu já coloco um ponto alto, ó. Já fiquei com dois pontos altos. Laço, faço mais um ponto alto, três pontos altos, tá bom? Laço no próximo ponto alto, mais um ponto alto, ó. Laço no próximo aqui, ó. No último aqui, ponto alto, tá bom? E faço uma, duas, três correntinhas de novo. Desviro o meu trabalho. Laço o fio e já vou pro próximo espacinho aqui, ó. E já faço um ponto alto, tá bom? Essa vai ser a sequência, gente. É só vocês irem dando a volta. O anel for abrindo, é só ir puxando, tá? Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Tem que ficar com oito pétalas. Já fiz aqui minha última pétala, meus três correntinhas, tá? Já desvirei. Agora eu vou entrar aqui, ó. Tá vendo? Gente, eu não tô sempre fechando aqui, não foi? Então, vai ser aqui que eu vou fechar o meu trabalho. Vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó. Aqui a nossa florzinha catavento já tá formadinha. Vou laçar, tá bom? E vou arrematar aqui a minha florzinha, tá? Agora a gente vai pra próxima parte, que é onde eu vou fazer o square. Lembrando, igual eu falei, eu vou fazer o meu square aqui, mas vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá bom? Fica a critério de vocês, tá? Já volto. Ó. Já peguei aqui meu barbante, tá bom? Como eu vou arrematar esse fio aqui, bem arrematadinho, eu vou iniciar por aqui, ó. Tá? Vou fazer por aqui. Começar a fazer por aqui, tá bom? Então, eu já dei meu nozinho, gente. Agora é só, ó, vou subir aqui, ó. Já fiz aqui a minha primeira corrente, vou uma, duas, três. Laço, volto aqui dentro e faço. Ó. Ponto alto. Laço, volto e faço. Ó. Ponto alto. Uma correntinha, tá bom? Venho aqui, ó, pro meu próximo, já joga esse fio meu aqui, ó, pra trás. Laço, já venho aqui no próximo e já faço de novo, ó. Um. Ó. Dois. E três. Perdão, soltou. Dois aqui, três. Aqui eu já vou fazer uma, duas correntinhas, tá bom? Aqui eu vou fazer um leque, agora, ó. Volto no mesmo espacinho e faço de novo três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Ó. Correntinha, tá bom? Já venho pra cá de novo, ó. Pro meu próximo espacinho aqui das três correntinhas. E faço, ó. De novo. Três pontos altos. Viu? Porque das três correntinhas que a gente faz atrás, não é só pra dar o formato da flor. É onde a gente vai fazer o nosso square, tá? Ó. Já fiz aqui correntinha. No meu próximo espacinho, eu faço de novo, ó. Três pontos altos. Ó. Dois. Três. Três. Ó. Duas correntinhas. Laço de novo. Três pontos altos. Então, essa vai ser a sequência da nossa volta, tá? Tem que ficar com quatro pontas, ó. Aqui, eu já fiz duas pontas, tá vendo? Agora, eu vou fazer aqui três pontos altos. Aqui, eu faço de novo um leque. Três pontos altos, um leque, tá? E eu já volto aqui pra gente fechar junto. Então, gente, ó. Já fiz aqui minhas quatro pontas, tá vendo, ó. Ficou um aqui de espaço e as pontas. Aqui, eu vou fechar. Fiz uma correntinha e vou contar. Um, dois. No meu terceiro aqui, ó. Eu fecho, tá? Ó. Fechei. Tá bom? Aqui, eu já faço uma correntinha pra arrematar o nosso ponto. Ó. Tá bom? E puxo, tá? E aqui, eu finalizei o meu square. Tá bom? Ó. Igual eu falei com vocês já. Podem trocar a cor, tá? Se quiser botar um verde aqui, pode. Eu vou utilizar pra fazer esse tapete ali, três, tá? Então, vocês preparem três desse aqui. Vocês vão fazer o primeiro, no segundo, vocês já não vão nem precisar ficar olhando o vídeo. Tenho certeza. Tá bom? Então, preparem os três squarezinho de vocês, tá bom? E pra gente confeccionar o nosso tapetinho, tá? Eu vou, na próxima aula, trazer o tapete. Então, preparem aí os três squares, tá? Que na próxima aula, a gente vai usar eles, tá? Um beijo, gente. A aula de hoje foi essa, tá? Não esquece de se inscrever e deixar seu like aí, tá bom? Seu comentário. E tudo aí que eu tenho feito aí pra tentar ajudar vocês. Eles estão iniciando, tá? Beijo. Até a próxima aula.